Foi uma história de amor ou não? Sabe, o amor é uma coisa que se conquista, não é logo imediato. O amor demora tempo a ser conquistado. Que idade é que tinha, mais ou menos? Na altura, 18 anos. Até aos 18 anos, você pouco soube o que era o amor. E ainda hoje, ainda hoje. Agora, a paixão é aquela colique que nos dá logo ali no momento, não é? Mas o amor só veio passado de uns 3 anos. Já estar com a mãe do meu filho. Comecei a ver aquela pessoa... O amor é uma coisa que se conquista. Ela sempre soube dos seus liços? Sempre, sempre. Sempre soube dos meus consumos, encobriu os meus consumos. Nomeadamente dos pais dela, não? Dos pais. Da mãe, porque o pai já tinha falecido num acidente de automóvel. Quando é que a mãe soube que o genro... No dia que eu casei. No dia do casamento? No dia que eu casei, que ela soube. E isso aí foi... Nunca mais consegui olhar e peço perdão a essa senhora. Porque ela foi... Foi a única pessoa a quem eu fui mexer no que não era meu. Ou roubou a sua sócra? Muito? Roubei muito. Chegou a viver com a mãe do seu filho ou voltou para Lisboa? No início, depois de casado, eu andava louco. Só a droga. A mãe do meu filho era a minha amante. Porque eu estava casado com a droga. E eu vim para Algarve, muitas vezes. Fugia para Algarve. Metia-me no comboio, ou dizia que já vinha e fugia para Algarve. E ela ia-me sempre pescar. Foi sempre ter comigo. E isso marcou-me. Porque eu, uma noite, eu estava a dormir. Eu dormia num poço. No Algarve? Sim, ao pé da polícia judiciária. Dentro do castelo, mesmo na muralha, onde se formavam os professores primários na altura. E havia lá um poço, tinha uma porta em mim. E eu pus madeiras e dormia por cima. Se as madeiras partissem, eu caia dentro do poço. Mas eu acabava, dormia lá dentro. Nessa altura, já havia o filho ou não? O filho, quando me viu na primeira vez, foi isso que fez mudar. Eu acho que tenho uma foto dele e do meu sobrinho. O meu filho, é impressionante, porque eu só tinha estado com ele quando ele nasceu. A minha sogra deixou-me entrar em casa, para eu poder ver o meu filho. Porque a sua sogra, quando soube que era viciado, proibiu de entrar em casa. Deixou-me entrar em casa, para eu poder ver o meu filho. E a mãe dele resolve vir ao Algarve com uma amiga. Lembras-se o que é que sentiu quando olhou para o seu filho ou estava tolvado pela droga? Eu, quando olhei para ele na primeira vez, fiquei com medo. Medo de quê? Da minha responsabilidade. O que é que tu foste fazer à tua vida? Não tens condições para ti, quanto mais para uma criança que não tem culpa de nada. Criticaste o teu pai e a tua mãe. Criticaste toda a gente. E fazes o mesmo. Repetiu o modelo? Repetiu. Conscientemente? Ou por efeito da droga? Eu acho que não foi conscientemente, porque ali a droga... O Telmo, não me leva a mal, mas eu acho que você era um homem sem dignidade. Eu não tinha dignidade. Não sabia o que era isso? Não sabia o que era isso. Não havia. E eu até gostava de ter fotos antigas que aquilo... O banho raramente passava neste corpo. E eu já sou.